Três Lagoas nesta quinta-feira começou com uma garoa de madrugada, né? Quem levantou aí pela manhã também acompanhou uma neblina que estava na nossa cidade. Amanheceu aí na casa dos 22 graus, céu com algumas nuvens, né? Sol trabalhando também, porque a máxima hoje aqui, gente, é de 32 graus. E tem previsão de mais chuva pra hoje, hein? Mas antes de falar das chuvas, vamos conferir como está o tempo lá fora neste exato momento. Olha só, aqui em Três Lagoas, quem fala que tinha uma neblina hoje pela manhã, não é mesmo? Olha, céu aberto, pouquíssimas nuvens daqui, ó, nenhuma praticamente, né? Sol estralando aqui na nossa cidade. Então, este é o céu de Três Lagoas nesta quinta-feira, 13 de abril. E agora, tarde, gente, também, amanhã, né, tem previsão de mais chuvas aqui para Três Lagoas e região. Vamos conferir, então, aqui no painel como fica as temperaturas para sexta-feira. Começando pela nossa cidade, Três Lagoas terá mínima de 24 graus e máxima de 33. Brasilândia, mínima de 24, máxima de 32 graus. Água clara, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Sol entre nuvens, porque, sim, todas essas cidades, amanhã, no período da tarde, tem chuva. Vamos saber, então, a parecida do tabuado, como que fica a mínima por lá e a máxima, olha, mínima de 23 graus e a máxima de 30 graus. Paranaíba, chuva na maior parte do dia, viu, gente? Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Inocência, mínima de 22 graus e máxima de 33. Totó, com você!